Muito bem, nós vamos agora no Direito do Consumidor conversar mais uma vez com a Gisele Zaquini, Supervisora de Estudos e Pesquisas do PROCON de Juiz de Fora. Tudo bem, Gisele? Bom dia. Bom dia, tudo bem. Prazer ter você aqui mais uma vez. Igualmente. O PROCON está com uma operação volta às aulas, fazendo uma pesquisa de preços. Aliás, os institutos de Direito do Consumidor estão praticamente quase todos voltados para esse tema nesse momento. E é natural e importante isso, inclusive, com ações de orientação ao fornecedor sobre precificação disponível para tirar dúvidas dos consumidores. E eu queria saber como que vocês estão fazendo aí, de que forma essa operação está sendo executada. Sim, o PROCON de Juiz de Fora está atuando em algumas frentes com relação à operação volta às aulas, desde pesquisa de preço, junto às papelarias, as papelarias estão enviando para nós, até a última semana de janeiro, os preços que estão sendo praticados, para a gente poder verificar a alteração de preço nesse período. Também estamos fazendo visitas em várias papelarias de várias regiões da cidade, com o objetivo de verificar como estão sendo colocados os preços, a precificação, se o consumidor está tendo acesso de forma fácil e compreensível dos preços, para que eles não tenham risco de serem enganados. Também estamos distribuindo nas papelarias, é importante que as famílias fiquem atentas a isso, nós estamos deixando uma cartilha nas papelarias, para que os pais, no momento da compra, tenham acesso a uma cartilha com orientações. Não só com relação aos preços, aos tipos de materiais que podem ser adquiridos, mas também na relação com as escolas no momento de renovação das matrículas. Então a gente optou por deixar... Vocês estão fazendo uma coisa única, então. Exatamente. Pintando tudo num pacote só. Exatamente. Ou seja, os pais que forem às papelarias, forem comprar o material, por exemplo, eles têm... Pode pedir essa cartilha. Pode. Nós estamos deixando. E se por acaso o PROCON não tiver ido em alguma papelaria, a papelaria quiser buscar esse material no PROCON, está disponível também. E os pais também. A gente optou por deixar nas papelarias, justamente porque é um local que certamente os pais irão. Todos virão. Todos virão. Quais são os direitos na relação de consumo com instituições de ensino particular, por exemplo? Você falou a questão das escolas. Sim, sim. Os pais, no momento da renovação de matrícula, é muito importante que eles fiquem atentos ao que está sendo cobrado no momento dessa renovação. Não existe taxa de matrícula. O que a escola pode adiantar é o valor de uma das mensalidades. A primeira mensalidade. Exatamente. Não existe uma taxa diferenciada. Com relação à troca de uniforme, a escola pode fazer a troca de uniforme num prazo de entre 5 e 5 anos, ou se for acordado com os familiares. Também não pode indicar um local específico para a compra desses uniformes e nem do material escolar. Isso é importante que as famílias fiquem orientadas. Mas, se, por exemplo, o material escolar for vendido, apostilas, for vendido pela própria escola, isso pode ser negociado com os familiares também. Interessante isso. Porque era outra prática muito comum, né? O uniforme tem que ser trocado todo ano e só pode ser comprado na malharia tal, ou na casa tal. Isso não pode de maneira alguma. Isso é uma opção do consumidor. Você falou de troca de uniforme a cada 5 anos. Ou, de acordo com os pais, todo ano. Quer dizer, é preciso que haja uma reunião das escolas com os pais para definir sobre isso. Conversado com as famílias, até porque se o uniforme estiver novo, tem que ter uma justificativa. Por que vai trocar? Qual é o objetivo? Então, isso precisa ser acordado com os familiares. Entendo. Papel higiênico. Material de uso coletivo. É, exato. Proibido. Hoje é proibido, né, Gisele? Exatamente. Proibido. E tem uma legislação que é do nosso estado de Minas, que poucas pessoas conhecem, que as famílias têm direito à devolução do material que não foi utilizado no ano anterior. Isso acontece muito com as turmas de educação infantil, que pedem material para trabalho pedagógico, e às vezes sobra massinha, tinta, giz de cera. Isso é da família. Pode até ficar na escola durante o ano, mas ao final do ano tem que devolver. Então, não precisa ficar comprando todo ano. Todo ano, é. Não é todo familiar que tem conhecimento disso. O que a gente chama muita atenção é com relação aos materiais que podem gerar algum risco para os estudantes, tipo material perfuro cortante, tesoura, compasso. Esses materiais precisam ter certificação do Inmetro. Então, é importante, às vezes a família vai optar por um de menor preço, mas tem que verificar preço e qualidade e custo-benefício. Às vezes o barato sai caro. Então, o PROCON orienta muito nesse sentido de verificar a certificação também. E essa operação, esse movimento de vocês, tem data para terminar ou vai até que as aulas... A operação volta às aulas, ela se encerra no dia 30 de janeiro com a publicação da nossa pesquisa de preços. Por que a gente faz a divulgação no final do mês? Porque tem muita família que deixa para comprar ali no inicinho para aproveitar o salário de janeiro. Na última hora. Então, a pesquisa vai sair com os preços das papelarias, que as papelarias nos enviaram, para ajudar nessa pesquisa do preço da família também. Vocês têm notado, assim, eu sei que é difícil falar isso agora, porque vocês estão em plena atividade fazendo esse levantamento. Mas já foi possível perceber, assim, algum aumento abusivo de algum material? A gente não pode falar de aumento abusivo, porque esses materiais não são regulados. Então, a gente percebe variação de preço de uma papelaria para a outra. Geralmente, as papelarias que vendem no atacado oferecem preços melhores. Com certeza. Então, é importante que as famílias verifiquem o valor das unidades, a quantidade que vai precisar. Também comprar em grande quantidade e não usar, também é desperdício. Também não adianta. Não adianta. Então, se a gente tem observado variação de preço. No ano passado, a gente observou papelarias de bairro com preços muito bons. Então, é importante. Às vezes, a família nem verifica a papelaria do bairro que mora, mas no ano passado, a gente verificou isso. Esse ano, a gente ainda não tem como afirmar. Não, né? Mas que há variação, há. É, e há muitas papelarias nos bairros. Eu costumo falar isso aqui. A gente, as pessoas têm que valorizar, às vezes, o próprio bairro. Inclusive, movimenta a economia da sua região. Certamente. Procure, né? Faça uma avaliação, porque as pessoas, às vezes, têm o hábito de estar sempre comprando no mesmo lugar. Não, eu vou ao centro que eu vou olhar lá e fazer uma pesquisa. Faça primeiro no seu bairro, né? Exatamente. De repente, lá está mais barato que o Leimar. Nós já verificamos isso, tanto na nossa pesquisa semanal de peso de combustível, quanto de material escolar. É, tá vendo? É importante pesquisar. Palavra do PROCON. Palavra do PROCON. Supervisora de Estudos e Pesquisas do PROCON que está falando isso. Então, vamos valorizar o que está no seu ladinho aí. De repente, está mais fácil do que você imagina, né?